e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em setembro 2023 está guardando um trem carregado está vindo de arcos já passou em formiga agora vai passar aqui a comunidade de papagaio está vindo aqui e vai pra cá vai sentir timbure aí nós estamos aguardando ele aqui é um trem locotrol tem duas locomotivas na cabeça e duas no meio são quatro locomotivos bb36 aí eu peço você que se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos dê like joinha e comente e o trem vem aguardar aqui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.